Olá e mais um Sabes da Última. O Viseu Now veio para Viseu saber se os vizienses sabem qual é que foi a conquista que Portugal teve no passado fim de semana no que a uma modalidade esportiva diz respeito. Qual é que foi a modalidade esportiva em que Portugal se sagrou campeão europeu no passado fim de semana? Foi... futsal. A gente sabe. Futsal. Futsal acho eu. Certo. Não, não sei que não se sagram coisas de esporte. Vapá, eu sei que vamos nós, Portugal da... não foi futsal. Acompanhaste o trajeto da equipa? Não. Como é que sabes que se sagraram campeões europeus? Porque ouvi falar. Portugal ainda faltava-lhe esse... sobretudo atendendo à equipa que foi a Espanha, que tinha vários títulos. Foi ótimo para Portugal em mais uma juntar ao que tinha acontecido há cerca de um ano e meio, mais ou menos, com a Europa Futebol em França. É bom para Portugal, mas uma... mais uma conquista na Europa. O que é que eu achei dessa conquista? Foi uma conquista como as outras. Foi uma conquista bastante importante porque uma grande parte da população portuguesa dá mais valor ao futebol do que ao futsal. E é bom, e é bom. Somos temos ainda bem, ao menos, seremos conhecidos agora como portugueses. Há dois anos somos campeões europeus e agora com isso, decisivamente, acho que é muito bom. Conhece alguns jogadores desta equipa de futsal que se sagraram campeões europeus? Conhece assim, vagamente, só assim de ver um pouco o ecrã, o Ricardinho e pouco mais, por acaso era só esse. O Ricardinho, só isso. E o... o Branco Coelho. Nada melhor do Ricardinho e mais alguns. Conheço mais conhecido o Ricardinho, que é a melhor jogador de futsal do mundo, acho que é. Também não vejo muito futebol, mas deve ser rico, eu não sei. Pá, conheço muitos. O Ricardinho, como toda a gente. O Bebé. O Ricardinho. Os outros não me lembro muito bem, mas sério. Pedro Matos, o Ricardinho, o Pedro Cari, o Bruno Coelho, o André Coelho. Vamos lá, combada. Todos a molhada. Isto é futebol total. Deixem-se de tretas. Passam nas canetas. O maior é Portugal. Vamos lá, combada. Todos a molhada. Isto é, efetivamente, o futebol total. Têm-se de tiem-se de curar, têm-se de força. Vê-te nismo a todos os passados.